Aplausos 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 Os dois assim é com o peitinho, com o peitinho Rala, 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 um bico com o pico Pega logo esse moreno e faz ele rodar Pega logo esse maninho e faz ele quebrar Tira, pega, volta e bate com o cinho Depois de frente se agrava com o jeitinho Vira pra lá, vira pra cá, pra remexer, pra requebrar Vira pra lá, vira pra cá, tem que subir e abaixar Vai descer um roladinho, volta e frente, volta e trás Gostosinho, tá gostoso, tá demais Roladinho, volta e trás, gostosinho, até demais Vai descer um roladinho, volta e trás, gostosinho, até demais Vai descer um roladinho, volta e frente, volta e trás Gostosinho, volta e trás, gostosinho, vai descer um roladinho É o grupo Banana Split no nosso sabadão